Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? O vídeo de hoje, meninas, que eu vim trazer pra vocês são meus favoritos de agosto, tá? Meio atrasadinho, mas claro que eu não ia deixar de trazer pra vocês, tá? Vocês querem ver tudo que foi favorito desse mês de agosto, é só ficar aí e ver. Vamos começar de cabelo, tá? Que foi pouca coisa. Então vamos começar com esse shampoo aqui, gente, da Toque Botânico, tá? Ele já tá bem acabadinho porque eu usei muito e ele é maravilhoso, gente. Então ele tá sendo meu favorito aí, tá? Super recomendo pra vocês, Toque Botânico. Também, gente, de favoritos de cabelo é esse condicionador aqui da Salon Line, tá? Ele é um condicionador SOS de vitaminas, tá? Ele é um co-wash, condicionador de limpeza e explosão de crescimento, tá? E tá super aprovado, ele tá sendo um inquiridinho. Ele é bem consistente, tá, gente? Ó, eu gosto de condicionadores assim porque ele ajuda a hidratar bastante. E tem um cheiro maravilhoso, tá? Super recomendo e super indico pra vocês também. E de cabelo, gente, também tem dois olhinhos pra recomendar. O primeiro é esse aqui, gente, que eu tô impressionada com ele, tá? Ele é da Odorata. Ele é o... Odorata toda natural. Óleo capilar de mamona, tá? Gente, ele é um óleo condicionante e realmente ele condiciona, deixa o cabelo bem maciozinho. Vocês que querem fazer o cabelo crescer, né? É só pegar esse olhinho, gente, fazer massagem, passar no couro cabeludo. Deixar umas duas horas, você vai hidratar o seu cabelo. E além disso, vai deixar... E vai fazer ele crescer, tá? Fortalecer. Esse aqui é o melhor que eu já usei, tá, gente? Ele é de mamona também, mas só que ele não é o concentrado, né? Porque aqueles que a gente compra na farmácia de rícino, ele é bem grosso, tá? E esse aqui, ele é bem diluído, tá? E ele super condiciona mesmo, super amei. Ele tá sendo o meu favoritinho também. Tá, de reparador de pontas. É esse aqui, gente, da Avon, assim, pra reparador de pontas. Esse daqui sempre foi o meu favorito, tá? Ele é o Advanced Techniques Avon, tá? Ele é um... Nutrição completa. 30 gramas, gente, tem um cheirinho maravilhoso. Ele super rende, tá? Então, super favorita aí. Vou até passar nas pontas do meu cabelo. Porque eu amo, ele ajuda a reduzir as pontas duplas, tá? Deixa bem seladinha as pontas mesmo. E... Fica muito bom, tem um cheirinho maravilhoso, tá, gente? Por isso que ele tá aí nos meus aprovados, tá? Agora eu vou deixar a maquiagem por último, tá, gente? Então agora eu vou pros cremes... É, os cremes hidratantes que só são dois, tá? Mas que eu estou amando. É esse aqui, gente. Eu arraso. Gente, pensa... No creme gostoso, tá? Ele é da Jequiti. Um creme maravilhoso, gente. Assim, sem comparação. Ele, ó... É um hidratante corporal, tá? Desodorante para sua pele sempre ficar macia e hidratada. Além de... Muito perfumada. Isolante fragrância de Burberry Chantilin. Arrase por onde passar e nunca se esqueça a sua beleza. Gente, realmente é pra arrasar onde a gente passar, porque ele é super maravilhoso. Então super recomendo pra vocês também. Se vocês quiserem provar é que vocês nunca se usou, tá? É da Jequiti. Também mais um hidratante, gente. É esse aqui da Jequiti. Super grandão, tá? Ele é da Viva. Orquídea e avelã. Ele é super grandão, gente. Ele é maravilhoso. Ele hidrata assim como se fosse o Lili. Do Boticário, que é super caro. Ele não é. Ele tá de 30 reais, tá? E ele também tem o toque aveludado, tá? Que o Lili tem. E é maravilhoso, gente. Ele super hidrata mesmo. Super aprovado. Por isso que tá sendo um favorito assim maravilhosamente, tá? De cremes hidratante foi isso. Agora eu vou vir pra pele, tá? Do rosto. Que eu estou usando, estou amando. Primeiro, gente, eu vou começar com o sabonete, tá? Que eu fiz resenha aqui no canal. Não poderia te trazer, gente. Tô apaixonada por esse sabonete aqui, tá? Da Jequiti Sense. Limpeza diária pra todo tipo de pele. Um depantenol sabonete líquido. Gente, ele é maravilhoso. Ele limpa, deixa a sua pele assim, uma seda. E realmente recomendo pra vocês, porque é maravilhoso. Tá? Também que eu tenho, que eu uso bastante, que já acaba, comprou outro também, é esse adstringente aqui, tá? Ele é o Nopil Dermacontrol. Loção adstringente facial. Ajuda a controlar a oleosidade e a impureza da pele. É com aloe vera, ácido sílico. Uso pele mista e oleosa. Gente, ele é ótimo pra pele oleosa e mista mesmo, gente. Ele é maravilhoso, super recomendo pra vocês. E é super em conta também, tá? Super recomendo, tá? Quase no fim já tenho que comprar outro, tá? E é isso. Também de pele, gente, o que eu tenho, que estou amando também, é da Jequiti. Essa água micelar aqui, 5 e 1. Limpa a demaquila, hidrata, suaviza, revitaliza. Solução de limpeza facial da Jequiti Sense, gente. Tô amando, tá? Eu nunca usei aquela da L'Oreal, tá? Então eu não posso dizer se ela é melhor ou não. Mas assim que eu usei, eu gostei muito, gente. Ela super hidrata também a pele, tá? Ajuda a tirar a maquiagem super bem, super recomendo. Também tá sendo um favoritinho, tá? De pele também, gente. Eu estou usando muito. Estou amando. É meu favorito também, no mês de agosto. É esse tônico aqui facial, tá? Ele é extrato de arnica, toque de natureza, tá? Ele é um tônico, gente. Ele é um tônico tipo em creme. Maravilhoso, ó. Ele tem um cheirinho de arnica maravilhoso. Ele refresca a pele. Ele realmente tonifica. Deixa com aquela sensação bem maravilhosa a pele, tá? Ele tipo dá uma refrescada muito bom. Super recomendo pra vocês também. Agora, pra pele, gente. Que eu tenho estria, né? Toda mulher eu acho que tem estria, gente. Então, eu tenho esse aqui pra recomendar pra vocês. Porque eu gostei muito, gente. Faz pouco tempo que eu tô usando. Já tô vendo o resultado. Tá nas estrias, tá? Óleo preventivo de estria. Da odorata, gente. Ele tá super ajudando a reduzir as estrias, tá? As estrias, assim, tão, tipo, amenizando. Desaparecer. A gente sabe que ela não desaparece, né? Porque são cicatrizes, né? Mas ajuda bastante, tá? A reduzi-las, tá? Super recomendo pra mim. Recomendo também. Por isso que ela está no meu favorito, tá? Já gostei. Perfume, gente, que eu estou amando muito. É esse aqui, gente. Que eu estou apaixonada. Também tem resenha no canal. Que é o da Jequiti. La Paris en Rosé, tá? Esse aqui, gente. É um perfume maravilhoso. Floral. Doce. Mas, ao mesmo tempo, ele não é enjoativo, gente. Então, eu estou amando usar ele. Que pena que vocês não podem sentir o cheiro aí. Mas é super maravilhoso, gente. Quem puder estar testando os perfumes da Jequiti, tá? Eu super recomendo esse. E o da Eliana também. Um desodorante pra recomendar pra vocês. Que é super baratinho. Esse suave aqui, gente. Foi super baratinho. Ele super segura. Antitranspirância, tá? Transpiração. Ele é 40 horas de proteção. Jasmine e coco, tá? Antitranspirante. Super recomendo, gente. Suave. Se encontra em qualquer mercado. E tá sendo um favorito assim. Maravilhoso, tá, gente? Super aprovado também. Agora, vamos pros esmaltes. São esses esmaltes aqui. Rosa, tá? Esse rosa aqui da Ellen. A gente aplica ele. Depois, ele fica roxo. Fica muito lindo, tá, gente? Então, super recomendo pra vocês secarem rápida. E o outro também é que eu estava na minha unha. Que é esse rosa aqui, gente. Asa Delta, tá? Muito lindo também. Super recomendo. Tá sendo um favoritinho aí. Vou deixar de lenga-lenga, né? Vamos pra maquiagem que vocês gostam de ver, né? De maquiagem, gente. Começar pelo Prime, tá? O meu Prime queridinho é esse aqui, gente. Da Ruby Rose. Não tinha como ser outro, tá? Ele é o siliconado. Definição perfeita. Suavidade da perfeição. Perfeições 100%. Estúdio Perfect. Esse par aqui, gente, da Ruby Rose é maravilhoso. Só quem usa pode falar que realmente ele é maravilhoso. E essa embalagem aqui é muito boa também, né, gente? Também de base, gente, que eu estou amando usar é essa aqui da Ruby Rose, tá? A base mate líquida. A minha cor é 03. Também é uma queridinha. Ela fica super sequinha na pele e dá uma cobertura muito boa que eu gosto, tá? Também da Ruby Rose, gente. Ruby Rose tá aí maravilhosamente arrasando, né? É o curritivo também. Meu favorito também. Naked Skin, tá? Esse aqui, gente. Uso muito. Eu acho que já é o meu segundo, tá? E a cor que eu uso é L2. Ele fica meu tom e também dá pra mim usar pra iluminar as olheiras com ele, tá? Mais uma coisa também, gente. Ruby Rose é esse batom líquido aqui, gente. É essa cor aqui que eu estou usando. E é essa cor aqui. Batom líquido mate. Ruby Rose. É a R$280, tá, gente? É esse nude aqui. Maravilhoso. Super recomendo também pra vocês, tá? De máscara de cílios, gente. Essa aqui, baratinha da Louis Ansi, gente. Tá me conquistando. Porque ela é muito boa mesmo, gente. No começo, quando eu comprei ela, ela tava bem molhadinha. Mas agora ela já secou o pincelzinho dela. Ela é assim. Ela é muito boa. Deixa os cílios bem separadinho. E ela dá volume, como ela fala, né? Ela realmente dá, tá? E também, gente, de batom. É esse daqui também, da GQT. Também tá sendo o meu favorito. Mas eu só acho que pra vocês ele é esse marrom aqui lindo, tá? Ele é o caputinho. Continuando, gente. De máscara também, que eu estou amando, gente. É essa aqui. Super choque da Avon, gente. Meu favorito também é esse primer aqui, tá? Da GQT. Noir também. Fiz resenha aqui. Ela tem uns brilhinhos, tá? Dá pra usar como iluminador também, tá? Tá sendo super favorito. E também, gente, de iluminador é esse aqui da Eldorada. Tem vídeo aqui no canal também, tá? Tá sendo super aprovado que ele deixa um glow maravilhoso na pele. As partículas de dourado. E por último, meus amores, mas menos importante é esse cajal aqui da Julie Rose, tá? Esse jumbo branco aqui, super pigmentado, que eu usei hoje, tá? Então, esses foram os meus favoritos de agosto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já sabe, deixa o joinha, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.